E aí menor, dá um break, tá chegando agora, fuma não, né conselho é visão Cê se perde na neblina, fecha a cara, muda o clima de sujeito bom pra malandão Ai não, há muito tempo que eu tô nisso, né moda essa porra é vício Por ver tesouro e vermelho, eles me... Galerinha, tô passando no início desse vídeo aqui, só pra pedir a vocês que passem nos dois primeiros links Que vão estar na descrição do vídeo, beleza? Porque eu e Fontes tá participando de um sorteio lá, e se caso a gente ganhar A gente vai tá trazendo pra vocês um sorteio de 50 contas, tranquilo E ele também vai tá trazendo um sorteio lá no canal dele de uma VPN paga e um mod pago, beleza? Então se caso a gente ganhar, a gente vai tá trazendo um sorteio pra vocês aí Então pra isso, peço a vocês que passem nos dois primeiros links que vão estar na descrição Assiste lá cada vídeo, 40 segundos, deixe o like no vídeo e tamo junto rapaziada, beleza? Se caso a gente ganhar, a gente vai tá trazendo um vídeo aí e o sorteio das contas pra vocês, tranquilo? Então fiquem com o vídeo Salve, salve rapaziada Júnior Mods em mais um vídeo Galerinha, esse tutorial aí como já viram no título É pra fazer uma... Vamos dizer assim, personalizar, né? O Multimail, né? A interface lá do Multimail Que o pessoal aí pediu A maioria pediu pelo WhatsApp E tal, disse Não Júnior, tem como trocar a interface do Multimail Então traz o tutorial aí, então Tô trazendo aí a galerinha que pediu Beleza? É um tutorial muito, muito, muito simples Eu vou tá deixando na descrição desse vídeo, rapaziada É... Três links De packs, beleza? Pra você estar baixando É um pouquinho grande, é Mas... Vale a pena aí, beleza? Eu só vou colocar um mesmo, beleza? Eu vou tá mostrando a vocês como é que coloca lá no PS3 Tranquilo? Eu só vou tá colocando o mesmo, até porque eu não ligo muito não Mas a galera pediu Por isso que eu tô trazendo aí, beleza? Então bem, rapaziada Vocês vão primeiro fazer o download desses arquivos Tranquilo? Vai vir três packs Um tem 22 O outro tem 23 temas E esse aqui só tem um Aí eu peguei esse que só tem um mesmo Só pra poder tá mostrando pra vocês como é que é Após você baixar, rapaziada Faz um... Um... Cria uma pasta, beleza? Lá na área de trabalho Pra criar a pasta é simples É só apertar com o botão direito Vem aqui no nome novo E... Criar uma pasta Beleza? Então bem Vocês vão criar uma pasta Lá na área de trabalho Vão pegar o download do arquivo Vão colar dentro dessa pasta Vão clicar com o botão esquerdo normal nele Clica com o botão direito E coloca extrair aqui Beleza? Quando extrair, rapaziada Vai clicar Vai aparecer isso aí Que é o tema Beleza? Não alterem o nome Tranquilo? Não alterem o nome Senão não vai reconhecer O que vocês vão fazer? Primeiro É... Vocês tem que Sempre lembrar uma coisa Se realmente O... Pendrive de vocês Está no formato padrão Que é o FAT32 Beleza? Então vocês vão clicar Aqui no pendrive de vocês Vão clicar com o botão direito E vão vir aqui em Formatar Se já tiver... Se já tiver aqui ó... FAT32 padrão Então está ok Se não tiver Vocês vêm aqui Restaurar padrões do dispositivo Beleza? E restaura aí Tranquilo? Aí vai ficar no formato padrão Chegando aqui dentro do pendrive galera Vocês vão clicar com o botão direito Vão apertar em novo Vão apertar em pasta E vão estar criando Uma pasta Beleza? Ah Junior Para que criar uma pasta? Porque vocês vão estar pegando lá o arquivo Deixa eu ver aqui Vocês vão estar pegando O arquivo lá do... Da onde vocês baixaram Certo? Vão estar clicando com o botão direito Em cima dele Vão estar apertando em recortar Ou copiar Não sei o que vocês Vão fazer aí Recortar vai tirar de vez E copiar Ainda vai continuar aqui Beleza? Apertando lá em... Eu apertei em copiar Eu vou vir aqui na pasta Aonde eu criei Vou apertar com o botão direito E vou colar Beleza? Pronto Colando esse arquivo aqui Beleza rapaziada? Colando Vocês vão vir aqui no pendrive Vão dar um clique ali no pendrive Vão ajeitar o pendrive Com segurança Para que? Para evitar de estar puxando de vez E os arquivos acabarem sendo corrompidos Beleza? Então a gente vai agora Para a parte lá do PS3 Que vai ser bem rapidinho Beleza? Então vamos nessa Bom galera Já aqui no... No PS3 A gente vai estar entrando aqui No multiman Vamos estar entrando aí No multiman Para a gente poder estar Fazendo Personalizando aí No caso O multiman Vamos lá A gente vai estar entrando aqui No multiman O pendrive Rapaziada Tem que estar espetado No lado direito Na portinha direito USB Do seu PS3 Beleza? Então aqui Na interface do multiman A gente vai estar apertando Select e Start Ao mesmo tempo Beleza? Vindo para essa pastinha aqui A gente vai aí Na pastinha azul Lá em cima Do PS3 root Vai vir aqui no Dev USB 000 Vocês vão estar Indo lá na pastinha De vocês Vão estar clicando Em quantos arquivos Vocês quiserem Como eu peguei só um Vou estar clicando só nele Vou estar vindo aqui Apertando o botão X E bola E X novamente Para poder copiar o arquivo Depois rapaziada A gente vai vir aqui Na carinha do multiman Vai dar dois cliques Vai vir aqui Nessa pastinha Com o nome Temes Beleza? Vai dar dois cliques Vai apertar a bola E vai colar Beleza? Ah Junior Mas eu posso Colar Mais de um Dois Três Pode Você pode selecionar Quantos você quiser Contanto que dê na memória Do seu HD Aí está tranquilo Beleza? Se tiver aqui na sua pasta Aqui 20 Você pode selecionar os 20 Pode vir aqui e colar Tranquilo? Pronto Eu já colei aqui O do Anonymous Então a gente vai estar Fechando aqui Fechando aqui Dá uma atualizada Vem aqui em jogos Dá dois cliques em jogos E a gente vai lá No último canto Deixa eu ver Aqui A gente vai na Na tela inicial mesmo Beleza? Vai descendo Até encontrar aqui Temas Beleza? Dá um clique Você vai estar escolhendo aí Tem o tema do multiman Normal e tema Do Anonymous Beleza? Então você vai estar Clicando no tema Que você quer E vai estar Aplicando o tema aí Pronto Já aplicado Como vocês podem ver Beleza? Esse tema aqui Ele não é de Slide Tem alguns que é Tem outros que não é Beleza? Então vocês podem vir Está mudando aqui De vez em quando Vocês vêm Novamente aqui Em temas Seleciona Só que aqui no caso No meu só tem dois Que é o do multiman Normal e do Anonymous Que foi o único Que eu coloquei aí Mas vocês podem estar Trocando quantas vezes Você quiser Beleza? Então galera O vídeo foi Foi esse aí Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Espero que tenha ajudado Aí também Se caso você gostou Rapaziada Não esquece Deixar aquele like Monstro aí Para fortalecer Beleza? Se você for novo No canal aí Bem-vindo Ativa as notificações Aí Já mudou até A carinha aqui Do multiman Na tela da XMB Até mudou Beleza? Então Bem-vindo aí Para você que chegou Agora Tranquilo E galera Muito obrigado Pela força Que vocês têm dado E tamo junto Rapaziada Falou É nóis E Fui O meu rosto chora Mas eu vou pra costumar Só não dá pra entender Que a mente não ficou como Não consigo entender